Eu sempre vou mandar depois o Adrian anotar até o joelho de terra. Eu vou pegar High Ground. Caralho, porra! Kill com faca vai de 7 pontos, mano! Azuis! Aqui na frente. Peguei um kill. Merda! Isso! Isso! Mata na faca, porra! Não acredito, mano. Muito bom. Ai, 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 ai. Tô correndo na parede. Vem cá, caralho! Toma aí! Meu Deus do céu, mano. Tô fugindo, fugindo daqui, pessoal. Sai daqui! Ai! Mudou na faca de novo! Não! 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 Ah, mesmo! Como é que o cara não existiu? Eu ia derrubar ele? Não! As armas que a gente tem aqui nesse modo são as armas que o jogo deu, né. Deu no documento da, né? Ah tá. Porra! É a última visão perfeita pra um pessoal de mais bacilo aí. Matei o cara na machete. Muito bom. Não! Ah, o cara tá de escofeta. Mamãe? Mamãe? Vambora, perdiz. Pera porra que eu tô... não sei o que tá acontecendo aqui. Kill na faca. Vai, Luiz. Boa. Não, eu me matei. Ah, com um rolling block também é fácil, mano. Ai, eu morri. O que é que são esses... o que é que são as laranjas? Não! Luiz, Luiz, Luiz! Luiz! Luiz, Luiz! Boa. Ah, não! Morreu. Também. Peguei meu controle que eu posso esmagar os botões. Olha lá. Tem um trem aqui. Será que dá pra ganhar? Trem? Eu vi um trem no mapa, no radar. Headshot. Porra, perdiz. Eu ia matar lá uma cadinha. Ah, porra. Não sabia. Bora, rápido. Pera, 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 pera. Isso, 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 isso. Pera, 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 pera. Eu consigo, 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 consigo. Vem, ajuda a faca, ajuda a faca. Vai, 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 o outro cara. Vai, 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 vai. Foda! Corre! Não, não. Isso foi foda, mano. Nossa, mano. Muito da hora. Vou procurar mais cara. Vou procurar mais cara. Tá na faca. A gente consegue passar eles dentro assim. É... Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui, vem, vem... Porra! Vá! Aí! Boa! 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 Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Cuidado! Cuidado! Eu não... Tá um lugar errado porra... Cai! Não! Não! Ah merda! Boa! Ah! Porra deve ter sido... Porra! Eu escorreguei no negócio! Ah porra! Porra! E aí, mataram, mas foi de... arma de pouco valor. Não! Ah! Que novo esse cara! Os homens estavam todos juntos, porra. É, mas eles estão com menos pontos. Eles não estão matando com estilo que nem a gente. O aperitivo! Azul aí! Vocês vão pegar? Porra! Porra! O cara... o Ezo, mano! Atrás, atrás, atrás! Boa! Mais um, mais um, mais um! Ou não? Não, não. Alô, o cara! Porra! Matei ele, matei ele! Não! Pô, as panelas estão aonde com a porra, mano! Yes! Boa! Yes! Boa! Tava sem estamina já! Laranja aqui, laranja! Tá bem, tá bem, tá bem! Tô sem estamina! Ah, morri! Cuidado! Cuidado! Ei, ei, ei! Alguém tá vindo por aqui! Azul! Nossa, quem errou foi os laranjas aí tomando a frente! Acabou hoje! Ah! Como é que foi o laranja, mano? Ei, Adrian, mas fiquei combo nosso lá, mano! Puta merda, mano! Puta merda, mano! Puta merda, mano! Puta merda! Não, aqui, mano! Deu uma emoção, mano! Olha os cotas! Isso aí, ei! O negócio é ouro, mano! Tudo ganho é ouro! Talvez que culpasse uma pastinha dessas! Ah, tinha mais gente também, né, mano! Olha só! É! Eu não vou por ti! Porra, o cara matou... Nossa, gente! Três, cacete! O cara deveria saber pra caralho de jogar! Só... Não, só esse cara! Ele venceu pela equipe dele, mano! Olha só! Pois é! Cacete! Eu fiquei com oito! Ai, ai! Nós quase que empatamos, hein, Madrano! Foi só por uma diferença de armas! Tchau, gente!